olá olá pessoal bem-vindo ao canal pessoal conforme vocês estão a ver aí o tema é mesmo essa pessoal se inscreva no canal deem o vosso like da aquele simple like é muito muito importante pessoal para o canal crescer olá pessoal o ministro da justiça de direitos humanos de angola francisco queiroz anunciou que aqui há mais de 600 cidadãos maioritariamente portugueses esses todos cidadãos adquiriram a nacionalidade angolana e adquirir a nacionalidade angolana por casamento naturalização sete a dois mil e vinte e dois há muitos estrangeiros adquiriram a nacionalidade angolana conforme que se estão a ver nós angolanos somos muitos de nós que saímos de angola para ir nesses países para ir em Portugal para ir nos Estados Unidos América para ir na Namíbia muitos de nós vamos para lá e estabelecemos a nossa vida vivemos lá enquanto que os portugueses capovardianos e moçambicanos são santomésis e os nossos irmãos e os nossos irmãos do rdc vem em angola estabelecer em angola e eles estabelecem angola e fazem todos os exercícios e adquirem a nacionalidade angolana conforme que nós vimos no primeiro tema o ministro da justiça de angola francisco queroso vem dizer o seguinte um sonho com o momento que estavam fazer o alto de juramento porque esses nossos irmãos fizeram o de juramento de bandeira de angola como lei nem juraram que a partir de hoje vão ser angolanos muitos deles juraram e também o ministro pediu a eles para que eles continuem a fazer o bem continuem a implementar as suas atividades econômicas sociais no nosso país porque agora também são angolanos e vem dizer o seguinte que a maior a maioritariamente ou a maioria desses estrangeiros são os portugueses são santomenses calvedianos brasileiros e os nossos irmãos estão de rdc pessoal vamos vendo conforme que vocês estão a ver aí no tema então pessoal nós que estamos daqui pessoal devemos estabelecer o nosso bem-estar no nosso país porque estamos a fugir muitos também estão a entrar os portugueses lideram a lista dos estrangeiros né os portugueses lideram a lista dos estrangeiros que na atual legislatura angolana entre 2017 e 2022 adquiriram a nacionalidade nacionalidade angolana seguindo os santomenses caboverdianos brasileiros congoleses democrata como DRDC e os nossos irmãos também do norte de África os malianos que nós falamos e aí Legenda Adriana Zanotto A informação foi avançada pelo governante angolano durante uma cerimônia em que 13 cidadãos estrangeiros, incluindo portugueses, juraram a fidelidade à pátria, à Constituição e às leis angolanas após adquirir a nacionalidade por naturalização. Francisco Queiroz pediu aos novos compatriotas que continuem a contribuir para o progresso e desenvolvimento econômico-social de Angola. Portugueses lideram a lista de estrangeiros que na atual legislatura angolana, entre 2017 e 2022, adquiriram a nacionalidade angolana, seguindo aos santomeses, cabo-verdianos, brasileiros, congolês-democrata, com DRDC e os outros malianos. Pessoal, pensando bem nesses pontos, dá para ver que muitos de nós angolanos saímos de Angola para ir nesses países como Brasil, Portugal, Estados Unidos da América, Europa, toda procura de condições de vida, os outros procuram de boa educação para ir fora. Muitos de nós fugimos do nosso país para isso, para poder adquirir condições. E esses também, esses estrangeiros, eles saem daí do país deles, vêm também aqui em Angola, para estabelecer a vida deles, porque muitos deles têm fazendas aqui em Angola, têm muitas lojas aqui em Angola, têm armazéns em Angola, que estabeleceram a vida deles. Muitos deles, muitos deles já fazem parte da pátria angolana. Porque a lei de Angola diz o seguinte sobre os estrangeiros. Se os estrangeiros estiverem em Angola há mais de 10 anos, essa pessoa, se ele quiser adquirir a nacionalidade angolana, e quanto mais estiver bem, estiver estável, ou bem sucedido na vida dele, essa pessoa pode adquirir a nacionalidade angolana. Por que ele contribui pela nação angolana? Por que ele dá trabalho dos angolanos? Essa pessoa pode muito bem adquirir a nacionalidade angolana. Há mais de 10 anos. E tem uns também que adquirem a nacionalidade angolana por casamento. Se eles casaram com uma angolana, ou casaram com um angolano, estiverem em Angola há mais de 5 anos. Essa é a lei dos estrangeiros. Há leis que dizem, que falam, ou a nossa legislatura dizem isso. E aí Tchau, tchau.